12 horas e 14 minutos você que está acompanhando o programa da comunidade solta a sirene ricardinho que a gente vai trazer informações de polícia na tarde de ontem um homem foi assassinado quando acompanhava a esposa em uma avenida no distrito industrial na zona sul de Manaus a polícia já suspeita de acerto de contas é destaque aqui na tela a polícia identificou a vítima como Efraim Gomes de 33 anos de idade segundo testemunhas ele teria saído do bairro Petrópolis onde morava na zona sul de Manaus e foi buscar a esposa em uma fábrica no distrito industrial quando caminhava com ela na avenida Açaí foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta o homem que estava na garupa da moto foi reconhecido pela vítima e disparou três tiros que atingiram o rosto de Efraim ele morreu na hora Efraim Gomes da Silva cumpria a pena domiciliar por tráfico de drogas os suspeitos não levaram nada da vítima a polícia acredita que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas com toda certeza porque ele já respondia processo por tráfico de drogas estava tendo prisão domiciliar ou seja, ele progrediu no regime estava em casa cumprindo a pena dele de prisão e infelizmente acabou morto porque esse é que é o destino infelizmente quem está envolvido com tráfico de drogas as drogas matam direta e indiretamente diretamente quando tem esses acertos de conta e indiretamente quando a gente fala em uso de entorpecente as drogas das pessoas aí das famílias que estão destruindo as famílias amazonenses infelizmente quem se envolve com droga não tem volta melhor mesmo é não entrar nessa roubada porque é uma roubada volta pra mim aqui que a gente vai trazer informações de uma estenomatária ela foi presa num banco lá no centro da cidade ela estava com documentos e tentava fazer um empréstimo tudo falcatrua, viu? tudo enrolada é destaque de polícia que a gente traz pra você que está acompanhando o programa aqui na tela ela em Cristina de Abreu foi presa em uma agência bancária no centro da capital ela tentava abrir uma conta corrente com o nome de uma advogada o detalhe é que um dia antes teria feito um empréstimo de 40 mil reais usando o nome da vítima no momento dessa abertura de conta o gerente da Caixa Econômica Federal desconfiou que havia no caso uma possível fraude tendo em vista que a flagranteada não tinha convicção dos dados não tinha a precisão dos dados apresentados a par disso o gerente comunicou à segurança do banco que pediu o auxílio da polícia militar e a flagranteada foi conduzida aqui pra delegacia de polícia a polícia também descobriu que Ellen havia feito várias compras com o cartão de crédito da vítima no momento da prisão foi encontrado com ela um cartão da loja de Riachuelo em nome da vítima e a flagranteada portava junto a si diversas compras na loja de Riachuelo significa que ela já tinha acabado de proceder a compra na loja de departamentos utilizando-se do cartão da vítima então é mais um crime de estelionato além dos 40 mil Ellen já tinha passagem por estelionato e receptação ela também é suspeita de fazer parte de uma quadrilha de estelionatários aqui de Manaus a polícia vai investigar o caso uma tristeza e depois chora, sabe por que existe esse crime assim? que a pessoa acha que não vai ser pega acha que vai ficar impune acha que vai chegar no banco vai pegar 40 mil reais vai pegar 40 mil reais e foi lá no outro dia pra abrir uma conta e aí esperava que a pessoa que teve os documentos perdidos lá clonados e tava lá com as dívidas aparecendo no cartão e na fatura não ia fazer nada não dá e outra, gerente de banco é treinado pra isso minha gente não vai nessa não que o gerente de banco percebe de longe quando a pessoa tá querendo fazer uma fraude então é melhor não cair nessa 12h18 a gente deu ontem aqui no programa da comunidade nós trouxemos pra você que tá aí do outro lado uma viatura que foi incendiada no município de Itapauá a segunda viatura em seis meses que foi incendiada lá no município de Itapauá em represália à prisão de um traficante de traficante lá na unidade, né? de Itapauá, no Distrito Integrado de Polícia de Itapauá esses dois aqui foram os um preso e outro apreendido um é menor de idade o Jones Paixão de Araújo foi preso, que é esse que tá sem a camisa mostrando aqui e quem tá com o rosto coberto é um menor de 15 anos esse menor foi apreendido eles atearam fogo na viatura da Polícia Militar de Itapauá na madrugada de terça-feira os dois foram capturados na tarde de ontem na casa deles em depoimento à delegacia o menor confessou o crime o menor confessou o crime e disse que foi ele que tocou fogo na viatura olha aí o menor de novo, né? não foi o adulto, não não foi o adulto, não foi o menor porque o menor só responde por ato infracional e disse ainda que foi em retaliação por ele ter sido apreendido por furto na semana passada depois do depoimento do menor depois do depoimento do menor o menor foi liberado e vai responder o processo em liberdade que é o processo por ato infracional que é o crime de prejuízo ao patrimônio prejuízo ao patrimônio público o Jones ficou preso na delegacia da cidade ou seja, o menor ele comete crime é apreendido vai lá, se rebela e acaba atendo fogo na viatura ele quer ficar solto, né? acha que é assim, bagunçado que não tem lei não tem ordem ele quer cometer os atos infracionais dele ali a mãe não cuida o pai não cuida e depois vai lá e toca fogo na viatura que não tem culpa de nada porque o policial está fazendo é o trabalho deles 12h20, você que está acompanhando o programa da comunidade minha gente, olha só a gente vai trazer mais informações sobre esse dia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski decidiu conceder o efeito suspensivo ao acórdão do TSE ou seja, suspendeu as eleições diretas que iriam acontecer aqui na cidade no primeiro domingo de agosto a Marquinhos Pereira que já entrou lá do TRE onde foi informado que toda a programação vai continuar porque afinal de contas o Tribunal Regional Eleitoral não sabe que decisão que vai tomar daqui pra frente o Poder Judiciário lá em Brasília ela veio de lá e foi lá pra Assembleia agora de onde traz outras informações pra trazer pra gente como é que está a movimentação da Assembleia Legislativa Marquinhos Pereira como é que está aí o movimento dos deputados estaduais? Olá, Márcia Pois é, o Supremo Tribunal Federal ainda deve decidir ainda deve dizer como que essa decisão vai ser cumprida mas nós viemos aqui à Assembleia Legislativa hoje pra conversar com os deputados porque essa decisão causou um rebuliço no meio jurídico e também no político só que os parlamentares, Márcia não trabalharam hoje eles compensaram a sessão dessa quinta-feira o detalhe é que existe um pedido feito pelo deputado Abdala Frasch e pelo PTN que é o partido dele pra que haja eleição indireta no Amazonas o que isso significa? Significa que os 24 deputados decidiriam quem governaria o Estado então, existe a decisão do ministro Lewandowski que existe esse pedido esse pedido havia sido negado eles entraram com recurso e ainda aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal o procurador-geral da República Rodrigo Janot manifestou um parecer favorável a esse pedido de eleições indiretas o que não significa que o STF vai ter o mesmo entendimento a gente vai aguardar hoje durante a tarde porque essa decisão teria que ser tomada antes do recesso do Judiciário previsto pro dia 5 a gente aguarda o que vai acontecer no jornal em tempo de hoje a gente conta essa história e aí todos os detalhes as repercussões aqui no Estado e eu volto com você Obrigada Marquise Pereira ela inclusive mencionou realmente a manifestação o parecer do Rodrigo Janot que é o procurador-geral da República que está brigando aí também nessa situação porque pra ele no entendimento do Rodrigo Janot deveria acontecer eleições indiretas porque a Constituição da República prevê no artigo 81 eleições indiretas quando o gestor cassado o governador cassado ou o executivo cassado foi cassado nos dois últimos anos do mandato e a lei nova a mini reforma eleitoral de 2015 prevê que deve ser leis diretas só que a lei não pode mandar mais do que a Constituição Federal nós mantivemos contato né aí todas com os candidatos todos os candidatos eles vêm mandando notas se manifestando acerca dessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski a candidata Rebeca Garcia afirmou que a justiça precisa ser respeitada e que deve aguardar na certeza de que a decisão vai ser mais celere possível a gente manteve a candidata Rebeca Garcia mandou essa nota pra gente informando sobre essa necessidade de esperar ela tem que ter paciência e todos nós estamos aguardando quais são as próximas decisões dos nossos superiores tribunais o Wilker Barreto também candidato à eleição suplementar ao governo do estado disse que também está esperando e que foi tomado de surpresa acredita na democracia na esperança do povo em querer mudança e foi isso que ele sentiu durante as caminhadas dele ele espera que a decisão seja ali o mais rápido possível mas ele disse isso manteve essa comunicação com todos os órgãos de comunicação todas as tvs rádio tudo isso e disse que vai esperar essa decisão Marcelo Serafim também se manifestou e disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal no dia de ontem pegou a todos de surpresa com toda certeza viu Marcelo e disse que para retirar o estado do Amazonas da crise na qual ele se instalou é preciso ter reeleições José Ricardo José Ricardo também manteve contato com as os órgãos com a imprensa e disse que espera que o Supremo Tribunal Federal restaure rapidamente as decisões de justiça que determinaram a realização de eleição suplementar direta para o governo do Amazonas a gente tem ainda algumas manifestações em vídeo e uma dessas manifestações foi do candidato ao governo o senador Eduardo Braga que também se manifestou em redes sociais dizendo que não vai desistir o que para ele ele considera uma luta vamos ouvi-la nós não vamos desistir isto faz parte da luta da resistência chegamos até aqui juntos lutando contra essa crise e nós vamos vencer essa crise também revogando esta decisão acreditando na justiça de Deus e na justiça dos homens e dando oportunidade para que o povo do Amazonas em eleições diretas possa dizer não ao desemprego e dizer sim à esperança dizer não à falta de medicamentos e dizer sim a um projeto que traga novamente ao amazonense a oportunidade de tirar o Amazonas da UTI portanto estamos juntos nessa luta e vamos dizer não à crise a gente também recebeu um vídeo do candidato ao governo do estado o ex-governador e ex-prefeito Amazonino Mendes e ele também fez referência a essa decisão do STF e também disse que foi pego de surpresa vamos ouvi-lo esta surpreendente decisão do Supremo Tribunal nos pegou a todos de calça curta estamos todos atônitos surpresos tudo bem é a justiça temos que aguardar a decisão final com paciência mas é muito importante eu olho olhar no olho de vocês e dizer o seguinte não percam a esperança o fundamental é a reconstrução do nosso estado mas cedo ou mais tarde isso terá que acontecer fiquemos portanto de plantão apostos é nosso dever dever de amazonenses para com nossos filhos para com nossos netos para com o futuro ok a gente acompanhou aí as últimas informações e manifestações de alguns candidatos à eleição suplementar que aconteceria em primeiro turno no dia 6 de agosto três outros candidatos ainda não se manifestaram é o Jardel o Luiz Castro e a candidata Liliane Araújo nós ainda estamos esperando a manifestação desses três candidatos mas até no decorrer do dia eles devem se manifestar e você vai acompanhar outras informações no Jornal em Tempo às 6h15 da noite você que está acompanhando o programa da Comunidade depois de um dia desse com tanta política e com tanto festival folclórico de Parintins também é dia de falarmos de esporte as meninas estão treinando muito do Iranduba para o jogo de logo mais contra o Santos na Arena da Amazônia e a gente vai trazer para você aí como é que foi esse último treino aqui na tela no olhar de Jennifer é possível perceber coragem e humildade a camisa 8 do Iranduba foi convocada pela segunda vez para a seleção brasileira e tem uma das melhores atuações do campeonato todo mundo tem sua devida importância no time né ninguém vence o jogo sozinha eu também não faço gol sozinha não tiro o bolo sozinha eu preciso muito das minhas companheiras eu acho que isso é uma sequência o time estando bem individualmente você está bem o Iranduba chegou nas semifinais depois de um empate com o Flamengo que beneficiou o Hulk por saldo de gols para a atacante Camila recém convocada para a seleção brasileira o jogo contra o Santos vai ser bom para os torcedores manauaras previsão de placar 3 a 1 a próxima partida é aqui na Arena da Amazônia contra o rival Alvinegro para esse jogo o incentivo de quem senta nessas cadeiras vai ser fundamental toda a competição o público os torcedores que comparecem para prestigiar né e para ajudar a equipe é sempre bem vindo é uma motivação a mais para nós para as jogadoras entendeu a gente dentro de campo as jogadoras dentro de campo a gente possa corresponder entendeu dando o nosso melhor e respeitando a equipe adversária né mas que a gente possa conseguir um resultado positivo e por falar em apoio é o que a amazonense Micaele de apenas 16 anos recebe das companheiras de time a menina que já disputou o Mundial Sub-16 é a caçula da equipe meu sonho desde pequena é ser jogadora de futebol então desde pequena eu já falava para minha mãe que um dia eu ia sair de casa que eu escolhi isso para mim minha família também sempre me apoiaram é vim para Manaus esse ano estou jogando com as meninas do Iranduba e isso é muito importante para mim as meninas fizeram treino fechado com bolas paradas cobranças de falta e escanteios o Santos apesar do potencial e da qualidade que tem e tem demonstrado isso no campeonato sabe também da qualidade do potencial que o Iranduba possui eu acho que estão reunidas todas as condições para um grande jogo o jogo é logo mais na Arena da Amazônia às 8 horas da noite 12 horas e 30 minutos em ponto vamos para o nosso agora premiado rapidamente economia com qualidade somente nas cestas ótimo a gente vai lá para o Nova Floresta atenção economia com qualidade somente nas cestas ótimo atenção alô alô deu certo o telefone mas não foi culpa da participante da telespectadora não obrigada quem está falando não entendi diretor Priscila um grande beijo para você e toda a sua família fala com a nossa produção não desliga tá bom olha só gente são 12 horas e 30 minutos a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade com a cesta ótima hoje sorteada ainda bem no nosso agora premiado e você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade continua ligado conosco tá entendi diretor está me dando uma última informação nesse momento rapidamente ainda com relação a decisão do Ricardo Levandóvis que o ministro do STF que se manifestou e em decisão no extrato da decisão dele no resumo da decisão ele só disse que não haveriam mais as eleições diretas que elas tinham sido suspensas e não se manifestou com relação ao retorno a recondução do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira para os cargos então segundo o STF o STF já informou e está informando para todos os repórteres todos os veículos de comunicação que vai ser feita uma republicação onde o ministro vai informar e esclarecer se haverá a recondução do governador e do vice-governador ok? outras informações logo mais às 6h15 no Jornal em Tempo um beijo para todos vocês a gente encerra aqui o nosso programa da comunidade mas amanhã tem mais viu?